Muito bem, de volta com o TVC agora e no quadro Papo Reto, eu estou tendo a grande satisfação de receber o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Mato Grosso do Sul, o advogado Bito Pereira. Primeiramente, eu já gostaria de agradecer o convite que o senhor aceitou nessa agenda corrida que é, eu imagino, de parar um pouquinho para a gente conversar um pouco sobre essa instituição que tem um belíssimo trabalho, não só com os advogados, mas com a população por defender a democracia e defender os nossos direitos. Bom dia. Bom dia, Israel. A satisfação, a honra é toda minha. Eu que agradeço a gentileza do espaço que o grupo RCN nos disponibiliza e não é a primeira vez. E eu quero saudar, primeiramente, toda a advocacia de Três Lagoas, as advogadas e advogados que nos assistem nesse momento. É uma honra estar em Três Lagoas. Sempre sou muito bem recebido nessa belíssima cidade e hoje por um motivo muito especial. Muito bem. É claro que a visita do senhor hoje é uma visita um pouco mais festiva, né? Mas a gente precisa aproveitar, inclusive, a sua presença aqui para falar de algumas demandas que a sociedade clama e a OAB realmente levanta essa bandeira e a gente precisa aproveitar. Primeiramente, gostaria de saber a categoria. O senhor vai se reunir hoje com os advogados, ouvir a demanda atual e as dificuldades que eles irão apresentar? A principal missão que um presidente da OAB tem é saber ouvir a classe que ele representa. Então, toda vez que eu visito as subsessões, eu visito a advocacia, hoje nós temos espaço para isso. E nós temos uma pauta muito importante hoje aqui. Além da pauta festiva que você mencionou, nós estaremos hoje, no período da tarde, no fórum da comarca de Três Lagoas. Mas, não só eu, mas o presidente da subsessão, meu querido amigo doutor Tiago, o conselheiro estadual doutor Gotardi, o conselheiro federal Mansur Elias Carmucho e outros representantes da instituição, reunidos com juízes e juízas da comarca, com a seguinte pauta, pleitearmos em conjunto o judiciário local e a OAB a criação de uma nova vara cível aqui em Três Lagoas. E é importante dizer que, quando se cria uma nova vara cível, você atende uma demanda da advocacia? Não se atende, mas atende especialmente a comunidade local. Por quê? Tendo mais um juiz, mais um cartório, mais servidores, os processos caminham de maneira mais célebre. Então, o que a OAB faz e o que nós vamos fazer hoje aqui, terá, quero crer que conseguiremos resolver essa pauta, um impacto direto a toda a comunidade local. Muito bem. Agora, presidente, outra questão que a própria OAB tem alertado é quanto aos golpes, muitos exterionatários, inclusive usando as advocacias e nome de advogados para aplicar esses golpes. Como é que está essa questão aqui no Mato Grosso do Sul? Zé, você tocou num ponto importantíssimo. E aqui nós estamos, nesse momento, prestando serviço à comunidade. E o jornalismo faz isso muito bem, vocês fazem isso muito bem. Porque realmente isso se tornou um problema social do país. Não é só de Três Lagoas, não é só de Campo Grande, não é só de Mato Grosso do Sul. Estelionatários, golpistas, aproveitando da boa fé das pessoas, se passam por advogados, se passam por advogadas, mandam mensagem via WhatsApp, celular, dizendo, olha, aqui é do Poder Judiciário, nós temos uma guia para ser paga. A pessoa, na boa fé, induzida em erro, acaba pagando, tomando prejuízo. Então, a OAB tem feito o seu papel, que é levar essas situações ao poder público. O nosso secretário-geral, Luiz René Gonçalves Amaral, que, aliás, está aqui, que é o corrigidor do OAB, já fez várias reuniões com o secretário de Segurança, levando essa pauta, criando canais para que a população possa fazer as suas denúncias em relação a isso. Mas é importante dizer, a sua audiência, você, cidadão de Três Lagoas, quando receber isso, você receber uma mensagem, dizendo que é o seu advogado, dizendo que é do fórum, dizendo que é do judiciário, antes de fazer qualquer pagamento, antes de pagar uma guia, antes de fazer um pix, antes de fazer um depósito, pegue o telefone, ligue para o seu advogado, liga lá. Israel, é você mesmo que está me mandando isso? Certifique-se, tome esse cuidado, porque isso realmente tem se tornado um caos. Muitas pessoas têm sofrido esses golpes, na mão de estelionatários, golpistas, criminosos, que têm se utilizado desse expediente. A OAB tem feito seu papel, a Segurança Pública do Estado de Madrid tem feito seu papel, mas é sempre importante alertar para esse tipo de situação. Muito importante a pauta que você traz nesse momento. Muito bem, está aí o alerta feito. Agora, presidente, estamos na reta final das eleições municipais, e a OAB, inclusive, possui uma comissão eleitoral que sempre atua junto aos eleitores. Como é que está esse cenário? Denúncias, monitoramento, como que está? Esse é um papel muito importante do OAB. E ao longo da sua história, o OAB tem prestado esse papel, que é um papel de relevância para a democracia brasileira. Quer dizer, as eleições têm que ser feitas de maneiras listas, a vontade do eleitor tem que ser respeitada, e aqueles que cometem abuso, de qualquer natureza, abuso de poder político, abuso de poder econômico, ou seja, situações que possam viciar a vontade do eleitor, tem que ser levada à justiça eleitoral. A OAB tem um canal para isso, um canal que recebe as denúncias da população e encaminha ao poder judiciário eleitoral. Nós temos uma comissão de direito eleitoral muito ativa, presidida pelo advogado Daniel Castro, que aliás foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Então essa é uma pauta importante. Se você souber de algo ilícito em relação às eleições, pode ligar no OAB, faça a sua denúncia, nós vamos encaminhar isso ao poder judiciário, ao Ministério Público, enfim, porque esse é o papel também do OAB. A OAB tem o papel de ser também a guardiã e defender a Constituição da República. E defender a Constituição significa eleições lícitas. Em última análise, a vontade do eleitor tem que ser respeitada. É assim que se faz uma democracia, e a OAB, ao longo dos seus mais de 90 anos de história, tem exercido esse papel importante na vida da cidadania brasileira. Inclusive é um dos pilares da OAB, defender a população. Sim. Todo advogado é advogada, quando ele ingressa, ele faz um juramento, ele faz um compromisso. E o nosso juramento está definindo o estatuto. Primeiro ponto do juramento, prometo defender a Constituição. Muito bem. Bom, nos bastidores, conversava com o senhor sobre as suas visitas. Já é a sexta aqui em Três Lagoas, e o senhor tem percorrido muito o Mato Grosso do Sul. Qual que é o atual cenário hoje das subseções, da seccional, da categoria dos advogados? Ao longo de todo o mandato, eu tenho percorrido, como eu te disse, nós temos na OAB de Mato Grosso do Sul 31 subseções. Três Lagoas é a sede da segunda subseção de Mato Grosso do Sul. Nós temos percorrido todo o estado de Mato Grosso do Sul, e o que me deixa muito feliz é que nós temos uma advocacia muito pujante. Falando aqui em especial da região do Bolsão, da região de Três Lagoas, o crescimento econômico aqui é inegável, público e notório, e isso tem bons reflexos para a advocacia, porque todas as relações comerciais, contratuais, empresariais, trabalhistas, de todas as naturezas, têm reflexo para a advocacia. Então nós temos uma advocacia pujante no estado de Mato Grosso do Sul, em especial na região de Três Lagoas. Muito bem. Isso daqui o senhor percorre para outro município, ou a pauta hoje é realmente Três Lagoas? Estivemos em segunda-feira em Miranda, que é a sede da 29ª subseção, inauguramos uma sede, e hoje estamos aqui para a inauguração, na sede do AB, de um espaço gourmet, um espaço destinado à advocacia ter um momento para congratular, para celebrar, para levar a família, os amigos, o pessoal do escritório. Então a nossa pauta hoje é especialmente Três Lagoas, e amanhã voltamos para Campo Grande. Olha só, para você que ainda não sabe como é o papel da Ordem dos Advogados, dentro da Ordem existem vários setores para você entender. É claro que o nome jurídico, a OB, os advogados sabem, mas tem uma pasta que me chama muita atenção, inclusive defende os interesses da população, que são as questões do meio ambiente. O senhor tocou em Miranda, e uma imagem que me vem à cabeça, muito impactante, foi do Rio Miranda, nessa questão da seca, e a Ordem dos Advogados também está atuando nessas questões ambientais. Não tenha dúvida, isso é o interesse público, é o interesse de todos nós, é o interesse do país, sobretudo no Mato Grosso do Sul. A nossa matriz econômica, ela é ligada ao agronegócio, à pecuária, nós temos que preservar as nossas áreas. Então a OAB tem sim esse papel, nós temos uma comissão especial de direito ambiental, presidida pelo advogado Arlindo Moulis, que tem muito expertise na área, e a OAB tem participado de todos os debates, de todos os fóruns, de tudo aquilo relacionado, sobretudo nesse momento, que nós temos um momento muito difícil, no país, de uma estiagem muito grande, uma situação climática delicadíssima, você abre o jornal todos os dias e vê isso, queimadas, queimadas, queimadas. Então, esse é um ponto de interesse de todos, de interesse da população em geral, e a OAB tem participado de essa pauta de maneira muito ativa. Bom, nossa conversa, aqui, diretor, por favor, isso. A gente poderia ficar a tarde toda aqui, tem muitos assuntos que a OAB realmente atua à frente, à vanguarda dos interesses da população, mas o nosso tempo é curto. Presidente, muito obrigado, eu gostaria de aproveitar o momento aqui de agradecer, inclusive, ao ex-presidente Carmuch, que sempre esteve de portas abertas à imprensa, foi um defensor da imprensa em Campo Grande, tive o prazer de entrevistá-lo, gostaria que levasse também um grande abraço ao ex-presidente Leonardo Avelino também, outro defensor da imprensa, e, é claro, tem que puxar a sardinha para o meu lado também. Eu acho que o papel da Ordem dos Advogados do Brasil é defender também os interesses da imprensa, levar essa imprensa limpa. Obrigado, viu, doutor? Zé, eu que agradeço, foi um espaço para poder divulgar um pouco do trabalho que o AB faz, e eu quero me permita, ao final, fazer um convite aos advogados e advogadas de Três Lagoas, hoje, às 18 horas, na sede do AB, a inauguração do nosso espaço gourmet. Estaremos lá, com sorriso no rosto, e os braços abertos para os pelados, porque esse é um espaço da advocacia de Três Lagoas. Tá certo. Eu conversei aqui com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Bito, está aqui em Três Lagoas, ouvindo a demanda dessa categoria.